Continuação ao estudo das equações redoxes. Bom, no vídeo anterior nós tivemos equações e tivemos que identificar a equação redoxe. Tivemos que determinar os noxes dos elementos que estavam nas nossas substâncias para podermos descobrir qual é a equação redoxe e qual era a equação que não era redoxe. Agora, nesse vídeo aqui, o examinador nos deu todas as equações redoxes. O que ele solicita aqui em nós é para nós determinarmos os agentes redutores e os agentes oxidantes. Então, é uma questão bastante simples mesmo. É só nós identificarmos os noxes dos nossos elementos aqui e pronto. Já estamos agentes oxidantes, agentes redutores. Bom, então vamos começar a fazer isso. Caso não tenha subscrito o nosso canal, se subscreva e desfruta das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Aproveite clicando nesse card aí que vai entrar diretamente na playlist da resolução deste exame aqui, que é o UM-QMK2-2022. Então, chega de brincar, vamos estudar e vamos analisar essas equações agora, ok? Então, vamos fazer isso. Muito bem. Olhem aqui, nessa primeira reação, combinamos muito bem que as substâncias elementares, o seu nox é zero, não é assim? Então, aqui nós temos que o sódio é uma substância elementar, o seu nox é zero. Temos aqui o oxigênio, que é uma substância elementar, o seu nox é zero também. Mas aqui já é outra coisa, isso aqui já formou uma substância que é um óxido, chama-se óxido de sódio. Então, aqui, o nox do sódio aqui é mais 1 porque o sódio está no primeiro grupo, certo? Então, você tem que conhecer tabela periódica para também se dar bem no cálculo do nox dessas substâncias. Se aqui eu multiplico, isso aqui vai me dar mais 2, isso quer dizer que o oxigênio tem nox menos 2. Você também aprendeu que nos jogos normais, o oxigênio carrega o nox menos 2. Poderia ter colocado logo sem ter calculado. Vamos aqui? Então, o sódio aqui saiu de zero, foi para mais 1. Ele sofreu um processo chamado de aumento do nox, não é assim? Aumento do nox, como se chama esse processo? Ah, esse processo aqui chama-se oxidação. Quando o nox aumenta, isso aqui chama-se oxidação. Estamos juntos? Então, se ele sofreu oxidação, isso quer dizer que ele é agente redutor. Ele não pode sofrer assalto e ser assaltante. Ele é a vítima. Estou dando esse exemplo 10. Acho que tem que melhorar, não é? Vou melhorar. Muito bem, olha só. Essa aqui é oxidação, sofreu oxidação, automaticamente o sódio é agente redutor. Então, vamos pôr o sódio aqui. Essa aqui é o nosso agente redutor. O oxigênio aqui saiu de zero, foi para menos 2. Ele sofreu uma redução. Você deve estar me perguntando como assim esse número parece que aumentou. Você aprendeu muito bem na matemática aqui. O zero é maior do que qualquer número negativo. Não aprendeu isso? Então, está mais dizer que o zero está saindo de zero, vai para menos 2. Hoje ele está a decrescer. Então, nesse caso, o oxigênio sofreu uma redução. E automaticamente o oxigênio é agente oxidante. Então, vamos pôr aqui o oxigênio. Então, vamos pôr os elementos, certo? Então, vamos aqui. Vamos na próxima reação. Temos aqui essa reação aqui. Cadmio-reais com dióxido de níquel formando, ok? Cadmio-reais com dióxido de níquel, mais duas moléculas. É, mais dois moles de água formando hidróxido de cálcio e hidróxido de níquel. Bom, aqui o procedimento é o mesmo. Vamos determinar os noxes. O cadmio é uma substância elementar. Se o nox é zero, esse é o combinado. O níquel aqui já está acompanhado. O oxigênio aqui, o nox é menos 2, certo? Multiplicando aqui, isso aqui vai nos dar menos 4. Então, isso aqui tem que assumir mais 4 para podermos somar esses dois. Dar o quê? Dar zero, certo? Então, vamos aqui na água. Isso aqui é mais 1. Multiplica aqui, vai dar mais 2. Então, aqui temos que ter menos 2. Mas isso aqui você já sabia, não é? Então, muito bem. Vamos aqui. Esse 2 aqui é do cadmio. Desculpem, ok? Isso aqui é o cadmio. Não cálcio. Isso aqui é o cadmio. Muito bem. Então, nós temos aqui... Então, esse 2 aqui é do cadmio. Esse aqui é mais 2. O hidroxilo é menos 1, certo? Vamos considerar que o dele é menos 1. Vamos aqui também. Igual modo. Esse aqui é mais 2. O hidroxilo é menos 1. Então, temos o cadmio. Saiu de zero. Correu para mais 2. Se correu para mais 2, sofreu o quê? Sofreu aquele processo que nós chamamos de oxidação. E se ele sofreu oxidação, automaticamente ele é agente reducido. Vamos lhe pôr aqui o cadmio. O cadmio aqui. Certo? Já pus o cadmio aqui. Porque ele sofreu oxidação. Então, ele é agente reducido. O níquel saiu de mais 4 e foi para mais 2. Sofreu o quê? Aquele processo que nós chamamos de redução. Automaticamente, ele é agente oxidante. Então, vamos pôr o níquel aqui. Certo? Então, vamos na próxima equação. Estão vendo que a brincadeira é essa. Praticamente, detinar os nox e g na próxima equação. E já acabou. Olha só que o cloro aqui é uma substância alimentar. Só o nox é zero. O sódio aqui é mais 1, porque está no primeiro grupo. Automaticamente, esse aqui vai ser menos 1. O iodo aqui é uma substância alimentar. Só o nox é zero. Vamos aqui. Vai ser mais 1. E aqui vai ser o quê? Menos 1. O cloro aqui saiu de zero. Correu para menos 1. Decresceu, não é assim? Então, ele sofreu o quê? O processo chamado de redução. Se ele sofreu redução, então, ele é agente oxidante. Vamos pôr o cloro aqui. Certo? O sódio não aconteceu nada com ele, mas o iodo aqui, o ião e iodo, saiu de menos 1 e foi para zero. Ele sofreu oxidação. Automaticamente, ele é agente redutor. Só que temos que pôr os dois, porque esse aqui não é elemento. É ião, né? Ião aqui é ião e iodo. Depois vamos pôr aqui e passou para iodo. Certo? Muito bem. Vamos aqui, finalmente, na última reação. Na última reação, nós temos aqui que esse aqui é mais 1. Esse aqui é menos 2. O alumínio aqui é zero. 1 manganês. Atenção aqui, nós já temos carga. Temos que calcular bem. Sabemos muito bem que o óxido de oxigênio é menos 2. Mas agora queremos um número aqui. Vamos pôr aqui e vai fazer com que isso aqui dê zero. Atenção. Vamos ter aqui x, menos 2 vezes 4. Isso aqui vai nos dar menos 8. E isso aqui deve ser igual a carga. Carga é menos 1. Certo? Então, só calcular o número que eu pôr aqui para dar é menos 1. Então, nesse caso, é x igual a menos 1 mais 8. Isso aqui vai nos dar mais 7. O óxido de manganês aqui é mais 7. Prontos? Era só isso. Só. Vamos aqui. Aqui é só levar esse 4. Dar alumínio. Eu também estou surpreso. Por que que o alumínio está assumindo a cola ali? O nóxido mais 4? Mas, talvez seja porque ele é a fã, ter o mesmo. Mas, ok. Deixemos aí outro assunto. Vamos discutir no outro dia. Aqui já sabemos. É aquela parada que discutimos lá. É menos 1 para os dois, o hidroxido. Vamos aqui. Então, aqui nós sabemos que esse aqui é menos 2. Esse aqui vai dar menos 4. Então, esse aqui tem que assumir mais 4. Prontos. Vamos observar agora. O alumínio saiu do zero. Correu para mais 4. Sofreu aquele processo que nós chamamos de oxidação. Automaticamente ele é agente redutor. Vamos pôr aqui o alumínio. Finalmente, vamos pegar o manganês que saiu do mais 7 e foi para mais 4. Ele sofreu redução. Automaticamente ele é agente oxidante. E olha que isso nós encontramos na opção A. A nossa opção correta para esse número é a opção A. Sem dúvida. É só você analisar aqui. Então, podemos analisar aqui. São redutoras. Vamos lá. A alternativa A dizem. São redutoras cadmio. Cadmio. É. Primeiro, são redutoras sódio. Cadmio. E menos. E barra. E menos. Barra. Ok. São esses dois aqui. Já colocamos. A seguir. E por fim, é alumínio. Vamos agora. Os oxidantes. Começa por oxigênio. Níquel, cloro e manganês. Isso nós encontramos na alternativa A. Quando a questão é difícil. Geralmente eles colocam a opção certa na alternativa A. Mas não estou indo dizer. É o erro, certo? Eu tenho verificado isso quando é um grande trabalho. Você tem que fazer a opção certa. Está logo na alternativa A. Cuidado. Não é para chutar. É melhor você trabalhar mesmo. Ok? Vamos passar para a próxima questão. Acredito que entenderam muito bem como é que nós devemos prosseguir nesse número. Pode aproveitar agora e fazer screenshot porque isso vai sumir. Ok? Bem, agora nessa questão aqui vamos calcular os noxos que estão presentes nos elementos destas substâncias. Vamos a isso. Muito bem. Aquela dica que eu te dei. Aquela trocatincha. What, what, what. Isso nós vamos bater aqui para calcular os noxos dos elementos que estão presentes nestas substâncias. Então, vamos a isso. Olha só. Quando são dois elementos, é muito simples. Esse 3 aqui é do fósforo. É por essa razão que o fósforo está no quinto grupo e ele precisa ganhar 3 eletrônicos para ganhar a estabilidade. Isso você pode aprender muito bem na tabela periódica. Pode aprender muito bem na distribuição eletrônica. Tem uma playlist que pode te dar bem dicas de como você deve aprender química passo a passo. Isso se você quiser. Isso depende de ti. É uma questão de escolha. Muito quero dizer que esse 3 aqui é do fósforo. Uma vez que está do lado esquerdo, o seu noxos vai ser positivo, porque quem está do lado direito vai ser negativo, certo? Então, esse aqui vai ser o positivo. É o mais 3. Se esse aqui é o mais 3, o número que eu somar com o mais 3 para dar zero deve ser menos 3. Então, para dar menos 3 aqui no cloro, é necessário que você coloque o noxos em menos 1, porque é o menos 1 vezes 3 para dar menos 3 e menos 3 mais 3 dá zero. Capite? Resolvido? Muito bem. Então, vamos para o próximo. Bom, eles querem o noxo desses elementos, todos eles, não querem de poupar. Vamos a isso. O hidrogênio é o primeiro grupo, se o noxo é mais 1. O oxigênio já é aquela base, se o noxo é menos 2, excepto nos peróxidos e superóxidos. Claro. Muito bem. Vamos lá aqui. Uma vez que essa aqui me dá menos 6, quando eu multiplico menos 2 vezes 3, isso aqui está a dar menos 6. Então, se essa parte aqui está a dar menos 6, estou falando dessa parte aqui, se essa parte aqui está a dar menos 6, esses 2 aqui que sobraram devem me dar mais 6, para eu poder somar com menos 6 e dar zero, certo? Então, 1 já me deu mais 1, esse mais 1 vezes 2 vai me dar mais 2, não é assim? Então, 1 já me deu mais 2, essa aqui tem que me dar quanto? O número que eu somar com 2 para dar 6 é 4, não é assim? Então, se é 4, olha, eu só sei que tenho que dar o noxo mais 4, mas acontece que essa aqui tem 2, então eu tenho que colocar aqui mais 2, para você multiplicar aqui e dar mais 4 e pronto, somarmos isso e está tudo resolvido. Já determinamos os noxidos todos aqui, o pensamento é o mesmo. Vai ser aqui mais 1, pode estar só no primeiro grupo, esse aqui vai ser o que? menos 2, multiplica aqui e vai dar menos 14, bom, esse aqui já me deu menos 14, esses dois aqui devem me dar mais 14, é obrigatório, esses dois devem me dar mais 14, para eu ter zero, somar com menos 14 e dar zero, ok? Então, se esse aqui me deu menos 14, esse aqui tem que me dar mais 14, vamos poder somar dar zero, só que acontece que esse aqui já me deu mais 2, então esse aqui, essa aqui tem que me dar 12, não é assim? Mas esse 12 tem que sair contando que tem que multiplicar aqui, então tem que ser mais 6 aqui, eu acredito que já fiz perceber, ainda não percebeu? Vamos ver aqui nesse último composto, olha aqui, se você multiplicar aqui vai dar mais 12, mais 12, mais 2, que vai dar aqui nessa multiplicação, vai dar mais 14, mais 14, menos 14, vai nos dar zero, capítulos? Resolvido? Muito bem, então deixe só lá que está já gostado desse método, vamos aqui, e aqui aqui, aqui é um pouquinho pesado, aqui é um pequeno, um bocadinho pesado, o que você tem que fazer é uma coisinha muito simples, eu sempre digo que é simples, isso, depois disso, isso, depois disso, ah, toda hora eu estou dizendo que é simples, porque ele sabe, não, é simples de verdade, é simples mesmo, vamos lá aqui, é só introduzir esse 2 aqui, multiplicar tudo, está dentro de parrentes, estamos juntos, né? Então, vamos introduzir ele, vai ser o quê? Vai ser CACL2O4, assim já dá para vir em 3D, o noxo de oxigênio é menos 2, no caso é mais 2, porque está no segundo grupo o caso, ok, multiplicando aqui, eu estou vendo que isso aqui está me dando menos 8, então vocês os dois, organizem lá, eu quero mais 8, não seja 2, 1 já me deu mais 2, essa aqui tem que me dar 6, essa aqui, ah, então isso aqui tem que ser mais 3, porque mais 3 vezes 2 vai dar 6, e pronto, isso nós podemos encontrar na alternativa, e pronto, vamos achar agora a sequência correta, que vai nos dar um bocadinho de trabalho, não é assim? Na alternativa, a começou com mais 3, certo, correto, menos 1, correto, ok, é essa forma mesmo, mais 1, mais 2, menos 2, ok, correto, vamos aqui, mais 1, mais 6, menos 2, está bem, até aqui está tudo bem, essa forma está vir bem, vamos nessa aqui, depois é mais 2, epa, cloro não está certo, não está certo o cloro, então a água está aqui, vamos aqui agora analisar a alternativa B, é a mesma dica, mais 3, menos 1, ok, mais 3, menos 1, ok, depois aqui vem mais 1, mais 2, menos 2, tudo bem, vamos no outro, mais 1, mais 6, menos 2, mais 1, não está certo o B também, vamos deixar, vamos na alternativa C, você já achou, então, muito bem, se você já achou, deixei a sua resposta, menos 3, também sei que não está certo, está começando com menos 3, e a única que ficou que começa com mais 3, que é a alternativa E, então acredito que você já sei que tem que ser essa aqui mesmo, não tem como, mais 3, menos 1, ok, mais 3, menos 1, mais 1, mais 2, menos 2, mais 1, mais 2, menos 2, muito bom, mais 1, mais 6, menos 2, mais 1, mais 6, menos 2, muito bom, depois mais 2, mais 3, menos 2, mais 2, mais 3, menos 2, good, isso aí que está na alternativa, é, viram que deu um mundo trabalho também, então é isso aí mesmo, você não basta saber determinar, você também tem que saber achar a alternativa correta, e esses gais viajou muito, muito bom, vamos nos ver no próximo vídeo, é, essa parte aqui se dedicava no cálculo de Nox, equações redoxes, e então isso já está tudo resolvido, vamos nos ver no próximo vídeo, que acredito que vai ser o vídeo de acerto de equação, usando o método redoxe, ok, e até lá, fique bem!